Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um vídeo da série Desconstruindo o Marxismo Cultural. Hoje nós vamos falar sobre Marx e a sua herança maldita. Vamos falar sobre o revolucionário Friedrich Engels, que foi um grande companheiro de Marx. Então vamos conferir o vídeo. O revolucionário Friedrich Engels se tornou o maior colaborador de Marx, não apenas dando suporte financeiro durante a vida de Karl Marx, mas também na luta para abolir toda a religião e todos os costumes, segundo está escrito no Manifesto Comunista que Marx escreveu em parceria com Engels. Foi ele também que confessou que Marx era possuído por mil demônios. É isso aí. Então Karl Marx, ele não cativava sentimentos amáveis por ninguém, nem por pessoas próximas. Enquanto o tio da sua esposa agonizava em uma cama, em uma troca de correspondência, Marx escreve para Engels o seguinte. Se o cão morrer, estarei fora de complicações. Ao que Engels responde. Congratulo-me pela doença do estorvador de uma herança e espero que a catástrofe aconteça agora. No dia 8 de março de 1855, Marx volta a escrever a Engels, dizendo Um acontecimento muito feliz. Ontem soubemos da morte do tio da minha esposa, de 90 anos de idade. Em outra ocasião, Marx já estava com relações cortadas com a sua mãe, quando ele recebeu a notícia do falecimento dela. E aí ele novamente escreve para Engels, isso foi em dezembro de 1863, dizendo o seguinte. Duas horas atrás, chegou um telegrama dizendo que minha mãe está morta. O destino precisava levar um membro da minha família. Neste caso, sou mais necessário do que aquela velha senhora. Tenho que ir para Trier por causa da herança. Então veja, o único interesse de Marx era pelas heranças da família. Qualquer possibilidade de receber herança de algum membro da família, era isso que fazia Marx ter algum interesse pela pessoa. Mas era justamente por causa dessas heranças. Marx era um intelectual, ele tinha muito conhecimento. No entanto, se observarmos a sua correspondência, no geral, era cheia de obscenidades, usando sempre uma linguagem chula, incompatível com aquele meio intelectual que ele vivia. E não havia nessas correspondências nenhuma manifestação sobre algum sonho humanitário, ou algum anseio em querer fazer algo de bom para a humanidade, algum bem para as pessoas de modo geral. Muito pelo contrário, parecia que ele sempre estava ali alimentando um ódio contra tudo e contra todos. Mesmo sendo judeu, ele escreveu um livro antissemita, chamado à questão judaica. Para ele, os russos eram sub-humanos. E ele considerava também o povo alemão um povo muito estúpido. E dizia que os eslavos eram uma embocadura étnica. Então Marx sempre se referia a outros povos, a outras raças, de maneira muito pejorativa. E isso acaba sendo uma constante durante a sua vida. Ele não escondia isso. E não foi por acaso, não foi acidental a relação entre o marxismo e a teosofia. O que é a teosofia? A teosofia é uma doutrina espiritualista fundada no século XIX por Helena Blavatsky. É um sincretismo religioso, místico e iniciático ligado às tradições ocultistas e também com influências de religiões orientais. O genro de Marx, o professor Eduard Aveling, ele era casado com a sua filha preferida, Eleanor. E esse Eduard, o genro de Marx, ele era muito amigo da senhora Anne Besant, que era ligada à escola teosófica de Blavatsky. E Eduard, ele abordava em suas aulas assuntos como a perversidade de Deus, tentando aí provar que Deus é um encorajador da poligamia e um instigador do roubo, segundo as suas próprias palavras. Isso aí você encontra, nós encontramos no livro A Vida de Eleanor Marx, do Shushichi Suzuki, um livro de 1967. A Anne Besant, ela chegou a morar com o casal Eduard e Eleanor por um tempo. E além da aproximação com o marxismo, Anne, ela fazia parte da sociedade fabiana, que buscava alternativas espirituais para acabar com o capitalismo. Então, em vez de alternativas políticas, que ela era também é uma militante, ela era uma ativista política, em vez de ela buscar alternativas por meios políticos para acabar com o capitalismo, ela buscou aí, através de meios espirituais, ocultistas, na luta contra o capitalismo. E a Anne Besant, ela era feminista, era ativista e ela também foi o segundo presidente da sociedade teosófica, depois de Madame Blavatsky, a Helena Blavatsky. Em seu livro Marx era um satanista, do Richard Wurbrand, ele comenta sobre ritos de iniciação ocultista. E ele fala de um rito de passagem do terceiro grau, ele escreveu que era necessário que um neófito fizesse o seguinte juramento, farei sempre apenas o que eu quero. Essa máxima é a exaltação do ser humano. E essa máxima, ela aparece na canção Sociedade Alternativa, que é uma composição de Hal Seixas, na década de 70. Inclusive, na letra ele diz, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Notamos que essa frase, ela também, nós a encontramos no livro da lei de Alastair Crowley, que era um satanista, um mago satanista, que inclusive ele se dizia a ser a própria besta, o próprio anticristo. E o Hal Seixas, como o próprio Paulo Coelho tinha conhecimento, era leitor das obras de Alastair Crowley, e o Hal Seixas colocou uma dessas leis, fazendo assim a canção, a sociedade alternativa, justamente falando dessa exaltação do ser humano. O Richard Wurbrandt, no livro Marx era um satanista, ele diz também que assim, ao chegar ao sétimo grau, o iniciado faz um outro juramento. Ele diz o seguinte, o juramento é, nada é verdade, tudo é permitido. E vale notar que Marx chegou a dizer para sua filha que ele tinha como princípio duvidar de tudo. O Richard Wurbrandt, ele ainda escreve nesse seu livro, que ele ficou horrorizado ao ler em um cartaz na Universidade de Paris, durante os protestos de maio de 1968, ele leu a segunda fórmula simplificada do sétimo grau, do juramento do sétimo grau, que era, nada é verdade, tudo é permitido. E nesse cartaz ele leu o seguinte, é proibido proibir. Então, como é tudo permitido, é proibido proibir. Seria aí uma simplificação desse sétimo juramento. E é interessante também que essa frase, ela virou aí um grito de guerra, da contracultura da década de 60, tanto que aqui no Brasil se tornou o título de uma canção do Caetano Veloso, que foi influenciado por essa mesma onda revolucionária. Vale lembrar também que Dostoyevsky, o escritor russo, Fyodor Dostoyevsky, com uma frase famosa do seu livro Os Irmãos Karamazov, Onde ele diz o seguinte, se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido. Então, Dostoyevsky diz com essa frase, que na época ele estava questionando a sociedade niilista, a sociedade da sua época. E levanta-se a seguinte hipótese, se Deus não existir, ainda assim temos as leis, a política, a moral, os costumes, para que sirvam aí de instrumentos de contenção. Por que? Caso contrário, se a gente for partir para isso de que tudo é permitido, então seria permitido, por exemplo, cometer crimes, cometer um assassinato ou qualquer ato vil e criminoso, sem que tenhamos que sofrer com a culpa ou com qualquer tipo de acusação e de condenação. Então, ele traz esse questionamento, se não existisse essa força poderosa, essa verdade absoluta que é Deus, se não existisse, ficaria muito difícil para o ser humano ter os seus próprios limites, conter os seus instintos, toda a nossa sombra, aquilo que Carl Jung chama de sombra, o nosso lado oculto. Então, Dostoyevsky traz essa questão, mas também a gente acaba levando em conta que, em hipótese, se Deus não existisse, ainda assim haveriam leis, haveriam instrumentos que pudessem ainda conter o caos na sociedade. Agora, vamos pensar um pouco. O problema que a revolução cultural, ou podemos chamar de marxismo cultural, é que esse processo todo tem afrouxado as leis, a moral e os costumes, fazendo com que lei e moral se tornem relativos, se tornem coisas relativas. Então, o problema, o grande problema do marxismo cultural, é justamente ir afrouxando essas leis e essa moral, minando esses instrumentos de contenção, fazendo com que eles se tornem relativos. Então, não é à toa que hoje, por exemplo, existe aí um debate sobre a relação sexual entre crianças e adultos, de forma muito aceitável. e ainda que venha por vias artísticas, como aconteceu recentemente no caso da exposição do homem nu, no MEN, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando uma menina, uma criança, era incentivada pela própria mãe a tocar e interagir com o performance Wagner Schwartz, que se apresentava nu, no museu. E essa exposição, vale lembrar que ela foi financiada com verba pública, através da Lei Rouanet. Então, levantou toda essa questão polêmica, essa abertura através dessa exposição, dessa performance do homem nu, em que as crianças podiam tocar nesse homem nu. Mas o pior é que isso foi relativizado usando a arte como uma válvula de escape moral, ou de regras, relativizando toda essa questão de moralidade, de ética, usando como escudo essa ideia de arte, colocando isso como arte. Então, se é arte, tudo pode, tudo é permitido. Vale lembrar também que, na França, o sexo com um adolescente de 15 anos, ele é aceito, se o adolescente permitir, e isso virou lei. É o caso da Lei Tiapa, a Lei 703, barra 18, do 3 de 8 de 2018. Acaba aí propiciando uma tolerância à pedofilia, uma vez que a interpretação é muito subjetiva. Ainda que a idade mínima seja para 15 anos, havendo consentimento da criança, tirando com isso a responsabilidade do adulto. Então, corre um risco de um tratamento de igualdade entre desiguais, ou seja, tratar adulto e criança como iguais. E isso acaba abrindo uma série de portas que podem facilitar a pedofilia. Por exemplo, o estupro passa a ser considerado quando há violência, ameaça ou coerção. Agora, quando uma pessoa é pega acusada dessa violência, desse estupro, ela pode contestar isso em sua defesa. E o juiz pode levantar uma alternativa para inocentar o acusado. Isso vai depender muito da orientação do próprio juiz. Se ele for uma pessoa de uma ideologia mais progressista, liberal ou, quem sabe, até libertina, uma orientação que acaba favorecendo a tolerância desse tipo de ato. Então, o acusado pode acabar sendo inocentado. Então, o fato é que essa lei acaba abrindo portas para a prática da pedofilia. Então, esse aí é um problema sério dentro dessa questão do relativismo da moral, da ética, dos costumes, que é alimentado pelo próprio marxismo cultural. A ideologia de gênero também acaba sendo um outro problema que vem trazendo o caos dentro da sociedade. Teve um caso muito famoso, muito recente, dentro do esporte, é o caso da trans Tiffany, que ela participa da Superliga Feminina, do vôlei brasileiro. E ela é uma trans, transgênero que, mesmo assim, ela tem o direito de jogar dentro de uma seleção feminina, sem problema algum. Então, acaba trazendo aí questões que são muito sérias e precisam ser discutidas. Uma vez que, como é que um homem pode estar no meio de uma seleção feminina, sendo que, naturalmente, o homem é mais forte, ele tem um outro tipo de físico. E isso vem trazer aí uma vantagem para ele, como jogador, e desvantagem para as mulheres, para as adversárias do time. Outro caso também, esse é apenas um, existem vários casos no mundo inteiro. Outro caso é a da Phalan Fox, que ela foi a primeira transexual a participar da MMA, MMA Feminino. E ela participou de seis lutas, venceu cinco. E, hoje em dia, ela não tem mais participado porque as próprias lutadoras, elas têm se recusado a enfrentar a Phalan Fox por conta dessa desvantagem de força. Então, há vários casos aí pelo mundo, não só dentro do esporte, mas outras situações aí. E isso tende a aumentar, com o tempo, esses problemas, essas questões todas vão aumentar, ela tende a aumentar. Então, isso prova que o relativismo marxista, ele acaba colocando no mesmo patamar, tanto o imbecil como o gênio, o vilão e o herói. Pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto, ele dá muito pano para a manga, e vou tratar aí, num próximo vídeo, desse relativismo dentro do mundo das artes. Farei um vídeo aí, especialmente sobre esse tema. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhe, comentem, deixem seus comentários, ativem o sininho também para receberem as notificações dos próximos vídeos. E, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho. Tchau, tchau.